Muita gente está brava e com os novos preços dos combustíveis, gás de cozinha também subiu e já teve posto que aumentou o preço ontem aqui em Oswaldo Cruz. Hoje a reportagem do Jornal do Ocenete foi às ruas para ouvir aqueles que pagam a conta, nós que pagamos a conta, o consumidor. Diploma igual ao ensino presencial e com a mesma qualidade é só na Uningá. Professores, mestres e doutores, vem pra cá! E nós estamos também em nossos postos verificando a manifestação dos nossos amigos que estão abastecendo seu carro. O que você está achando do preço do combustível? Novo preço, seu nome? Meu nome é Edson. O que eu estou achando é um absurdo. Sem dúvida nenhuma não está dando mais nem para trabalhar ou para abastecer o veículo. E hoje o carro é um instrumento de trabalho, né? Infelizmente é. Ainda bem que nós moramos aqui hoje. Nós aqui moramos em uma cidade pequena e ainda tem condições de dar amenizado. Mas quem mora em uma cidade grande não tem condições nenhum. Eu abasteci meu carro sim, foi ontem de ontem. Certo? Ainda paguei um preço bom. A diferença ficou em torno de dois reais aí pra hoje. Eu acho como o presidente deveria ter uma atitude, porque não adianta ele vir fazer reportagem, falar que nós é autosficiência em petróleo pra fazer essa bagunça do jeito que tá aí. Cada dia subindo, nós tá cotado dólar, né? O dinheiro nosso é real, né? Dólar. E nós é que pagamos o pato. Tem que pagar o pato. Fazer o quê? Faz as bagunças, nós pagamos o pato. A gente que trabalha viajando com carro é complicado, né? Principalmente, né? Principalmente. Eu tô sofrendo bastante. Eu acredito. Você tem o carro como material de trabalho. Material de trabalho. A gente tem dois carros que trabalham viajando. Então o lucro nosso fica no combustível, né? É a vida que fica mais cara. Tudo fica mais caro, né? Eu acho sempre o combustível no Brasil muito caro. A gente exporta pra outros países aqui, nosso vizinho, Paraguai, é mais barato que aqui. Então a gente é sempre prejudicado. Você também acredita que tudo isso tá acontecendo em função da guerra? Acredito que sim. Mas quando não é a guerra, é outra coisa, né? A gente tem sempre um motivo pra subir as coisas no Brasil. Pra se pagar imposto e subir as coisas. Então, o brasileiro já é mais que vacinado com relação a isso. O ideal é que seja uma coisa mais equilibrada, mais justa pro brasileiro, né? A gente tá cansado quatro meses no ano pra pagar imposto, é muita coisa. Subiu um pouco, sim. Mas eu tava um pouco menos do que isso. É, mas também não foi na tabela que foi autorizada, né? Vocês estão vendendo mais barato. Mais barato ainda, vai subir mais. Isso é por causa do estoque? É, com certeza, né? Quando eles foram buscar lá o combustível, em estoque novo, já viram. Muda o preço, né? O que vocês estão vendendo mais barato hoje, tá enfrentando o filho o dia inteiro. Ah, com certeza, com certeza.